Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Estamos chegando aqui na nossa querida Praia Grande Estamos chegando na Praia Grande via Ponte Pencil Via São Vicente E é bem legal, bem bacana e poder mostrar um pouquinho da Praia Grande Poder mostrar um pouquinho dessa chegada aqui na cidade Agora aí, 13 horas Tá chovendo um pouquinho, né? Como vocês podem reparar aqui na praia E é normal Bem tranquilo aí A chuva, bem tranquilo Me sentir aqui na cidade de Praia Grande E a gente espera, né? Que amanhã, aí a partir de amanhã Começa a ter um pouquinho mais de sol Um pouquinho mais de calor Igual teve ontem, né? Ontem tava bem quente Ontem tava bem gostoso aqui na Praia Grande E hoje o tempo já não tá nos ajudando muito, né? O tempo não tá Aquela coisa maravilhosa que a gente gosta Naquele tempo gostosinho Aí pra ir pra praia, né? Mas a gente vê aí que a cidade tá crescendo bastante Tá evoluindo muito, né? Cada vez mais pessoas aí Vindo pra Praia Grande Cada vez mais pessoas aí Na nossa cidade E pra gente é maravilhoso, né? Quanto mais gente vier aí Pra Praia Grande Com certeza aí A cidade cresce mais A cidade se desenvolve mais E tudo aí acaba Ficando melhor, né? Pra quem é morador Pra quem é turista Pra quem vem passear aqui na Praia Grande Pra quem mora aqui também É claro, né? Que se tem muita gente aí O trânsito acaba ficando um pouquinho maior Mas de maneira geral aí Eu sou apaixonado aí Quando tem mais pessoas na cidade Porque gera economia Acaba ajudando aí A cidade de maneira geral Vamos passar um pouquinho aqui na frente da rotatória Passar aqui também, né? Perto aí Do terminal de ônibus Muita gente pergunta, né? Em relação ao terminal de ônibus Esse aqui da Praia Grande Onde fica? Esse daqui é um deles, né? Tem dois aí Na Praia Grande Esse aqui é o terminal Tudibastos E tem também o terminal do Tatico, né? Então esses dois aí são O que tem na Praia Grande O do Tudibastos fica no Tudibastos E o Tatico aí fica na Vila Mirim Muita gente pergunta, né? Qual é o melhor terminal aí Pra vir pra Praia Grande E depende muito de qual bairro você vai, né? Se você vai Tipo da Vila Mirim Até o Solimar O melhor é a Vila Mirim Se você vem aí Nos outros bairros, né? Boqueirão, Guilhermina Pranto Forte Aí o melhor é o Tudibastos, né? Se você vai pra aviação E pra Tupi Aí depende muito, né? Porque os dois aí Acabam ficando perto, né? Talvez aí o da Tupi E da Oceã Seja melhor aí o da Vila Mirim Então Esses aí são os dois que tem, né? A gente não sabe se no futuro, hein? Vai ter mais terminais aqui na Praia Grande A gente espera que tenha, né? Porque Quanto mais coisas tiverem pra cidade aí Melhor, né? Sinal que a cidade tá crescendo Sinal que a cidade tá evoluindo Igual a Avenida que nós estamos aqui na Malé Sempre tem bastante coisa Sempre tem bastante coisa Bastante coisa aí pra vir, né? Vai vir aí uma hamburgueria aqui Bem famosa, né? O Burger King Vai vir uma rede aí de mini-mercados, né? Ocho Ali no começo da Malé Mas já tem bastante coisa, né? Tem com a de açúcar Tem aí bastante bares Principalmente bares e restaurantes aqui Nessa parte tem bastante, viu? Mas é isso aí Espero que tenham gostado do nosso vídeo, né? Hoje eu vi desengravado aí Pra ficar com uma qualidade melhor Ficar com uma qualidade mais bacana Já que tá chovendo aí Eu achei melhor fazer desse jeito aí Dessa forma Pra ficar com uma qualidade legal pra vocês, tá bom? Mas é isso aí Todos tenham um ótimo dia E não esqueçam Deixa aquele like Curta, comenta, compartilha Manda pros amigos aí Que gostam da Praia Grande Manda pros amigos aí Que gostam da nossa querida cidade, tá bom? Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado a todos E até o nosso próximo vídeo